é isso aí gurizada estamos saindo aqui agora do morro ferra brás curtimos aqui o nascer do sol agora vocês vão conseguir ver aqui o tamanho da descida que é aqui tem uma outra rampa que dá para enxergar toda a cidade olha a altura que a gente está aqui pessoal muito alto e aí dá para enxergar toda a cidade de Sapiranga Novo Hamburgo a descidinha aqui é violenta hein estou usando o freio motor e o freio aqui da POP estou descendo em primeira marcha bem sinuosa esse trecho aqui é asfaltado né que acredito que era o trecho pior aqui da subida eles asfaltaram se estivesse só na terra mesmo aqui eu acho que a galera não ia nem conseguir subir de carro aqui principalmente se chovesse né e aqui ó asfalto tem umidade ó se o cara ratear aqui o cara cai bem sinuosa bem sinuosa estraguinha aqui é top está bem úmido aqui ó para escorregar bem fácil ó galera olha como está úmido aqui agora aqui já acabou o asfalto entrar num túnel verde aqui ó passeio top agora quero mostrar para vocês aqui ó a pedra da jacobina o esconderijo da jacobina existe uma história aí de um conflito que teve aqui no morro no final do século 19 se liga nesse visual aí galera estou aqui no morro ferrabrás da entrada do morro aqui da estradinha ó estou vindo aqui e a estrada vai subindo até lá onde a gente estava lá vendo o sol nascer aqui é a famosa pedra da jacobina diz que ela se escondia lá em cima que ela conseguia enxergar quem estava entrando aqui no morro para quem não sabe jacobina ela se achava como se fosse jesus cristo no final do século 19 né os imigrantes alemães colonizaram toda essa região aqui na volta do morro e eles buscavam né se espiritualizar e seguiam né a jacobina e seu marido que segundo as histórias aí ele era o curandeiro né da das vilas que tinham aqui na os arredores aqui do morro né e aí os militares caçavam eles aí porque diziam que era uma seita não sei muito bem a história né em detalhes mas sei que é a revolta dos muckers e aí lá em cima era o esconderijo dela né que os militares estavam caçando ela e todo mundo que seguisse eles né nessa nessa seita e aí ela se escondeu lá em cima lá né era o esconderijo dela para verificar quem é que estava entrando no morro ali para conseguir fugir aqui está a pop se você está curtindo aí os vídeos do canal está assistindo o vídeo aqui já se inscreva aí no canal para dar uma força para nós curte o vídeo, deixa um comentário se quiser deixar também alguma sugestão de lugar aí que a gente possa estar conhecendo e levar o pop trip cada vez mais longe lugar muito show aqui pessoal olha tem uma cascatinha aqui ó a água vai correndo aí pelo morro baita paredão muito massa lugar show de bola é isso aí galera vou sair daqui agora vou voltando para canoas terminando o nosso rolê por aqui aqui no caminho agora para casa em Novo Hamburgo tem o Santuário das Mães vamos ver se está aberto lá vou dar uma passadinha lá para mostrar para vocês é um lugar bem bacana vamos dar esse rolê junto aí a pop está só esperando para pegar a estrada estou saindo aqui agora da Pedra da Jacobina vamos descer mais um pouquinho aqui a estradinha de chão agora vou retornar para Canoas mas no caminho para casa tem mais um lugarzinho aí que eu quero dar uma passada e mostrar para vocês mas é em Novo Hamburgo não é aqui em Sapiranga vamos ver se a gente consegue passar no lugar aí que eu vou mostrar para vocês quero ver o que vocês acham aí o lugarzinho bem legal lugar bonito e aqui vamos acessando o asfalto dia de sol bonito para caramba dia top para dar um rolezão é igual aí peca tirar uma fotinha ali embaixo que ele pega o morro todo né se liga no açudezão que tem aí ó que massa cara bonito para caramba muito top vamos tirar uma fotinha aqui aí galera a gente estava lá no topo do morro o sol já está alto agora já deve ser umas oito e meia da manhã tirar uma fotinha aqui e a gente já segue estrada depois dessa curva aqui tem um acesso pra ir no morro ali onde tem uma uma igreja ali o santuário das mães eu vou levar vocês ali pra dar uma olhadinha conhecer o lugar é bem bonito ali tem uma uma igreja bem diferente bem diferenciada assim eu vou mostrar pra vocês ali a estradinha legal o acesso também daqui a pouquinho já vai acessar ali eu vou mostrar pra vocês então a estradinha aqui ó bem massa vamos subir ela aqui vou mostrar pra vocês como é que é lá em cima não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Santuário das Mães aqui em Novo Hamburgo Aqui tem um espaço bem amplo de estacionamento Ele tem uns sinos Vou mostrar pra vocês aqui como é que é Muito bonita essa igreja aqui Toda em vidra assada Olha que show, cara Bonito Bonito Dar uma olhadinha aqui por fora Ponto do Romeiro Olha que bonito que é aqui, gente E é muito diferente essa igreja, né, cara Muito diferente Ali dá pra enxergar Novo Hamburgo, ó Olha só como tá bem florido aqui Bem bonito Novo Hamburgo, acho que lá é a Estância Velha Muito bacana o lugar aqui E aí galera, estão curtindo o vídeo Não deixa de se inscrever no canal E deixa um comentário aí Uma sugestão de lugar pra gente Tá conhecendo Se inscreva no canal Que ajuda a gente a crescer cada vez mais, viu E se você quiser curtir mais vídeos Eu vou deixar um card aqui em cima Tem vídeos aqui pra vocês darem uma conferida aí Certo, gente?